Se você deixar passar uma galera pras demais fases, existe uma chance da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que não é do histórico dela, não chamar todo mundo. Mas fala pra essa galera que tá com um remanescente que eles não vão ser chamados. Ô Luiz, e sua opinião? Minha opinião é bem simples. Seguinte, galera, continuando aí a saga da prova oral, eu tô trazendo pra você nesse vídeo aqui quais impactos podem ocorrer caso a prova oral seja retirada do último concurso, tá bom? Um assunto bem bacana, um assunto polêmico, os alunos estão mandando uma porrada de dúvida aqui pro QG concursos, pra mim, particularmente, eu achei bacana, importante dar uma opinião de alguém que conhece, que passou por todas essas fases aí, sobre quais impactos aquela retirada da prova oral pode gerar, se pode gerar impacto positivo, ou negativo, etc, tá bom? Você que tá chegando agora nesse vídeo, já chega dando um like pra gente, por favor, toca aqui no like abaixo e vambora pro vídeo. Se você chegou de paraquedas aqui, não esquenta. Meu nome é Luiz Costa, sou aprovado nas carreiras mais concorridas e tô aqui pra ajudar você, quer conquistar o seu distintivo já no primeiro concurso, beleza? Vamos lá, galerinha. O negócio é o seguinte, vamos aí, vamos por parte. Acontece que, no vídeo anterior, vocês devem ter visto, que agora, tá? Primeira coisa, tinha muita gente já comemorando, o pessoal, muita gente veiculou artes, gráficas, etc e tal, comemorando o fim da prova oral. E aí, quando os alunos vieram falar pra mim, olha, acabou a prova oral, acabou a prova oral, porque a Lesp aprovou, eu falei, galera, calma, falta o governador. Então, assim, as notícias que veicularam davam a entender que já tinha saída a prova oral do concurso. Eles iam retificar a última edital e o próximo concurso não teria mais. E eu falei, cara, calma, isso aí não é que é fake news, mas a notícia tá incompleta, tudo bem? Precisa o governador aprovar, legal? Ele precisa sancionar lá pra que a coisa entre em vigor. Primeiro, o primeiro impacto é isso. Agora, tem muita gente mandando e-mail pra várias pessoas, e-mail, mensagem, lá pra área de concurso da academia, pro doutor Anderson, pô, mandando pro secretário, pra um monte de gente. Galera, presta muita atenção aqui, eu vou colocar alguns detalhes importantes aqui, e eu quero saber a opinião de vocês, obviamente, com muito respeito à educação aqui nos comentários também. Vamos lá, ó, presta atenção numa coisa. Lembra que eu já tinha falado lá atrás o lance da nota de corte, né? De terem quebrado a cláusula de barreira, teve canal que fez uma mega votação pra quebrar a cláusula de barreira, que era importante. E eu falei, olha, se quebrar a cláusula de barreira, obviamente os caras vão subir o nível da prova. Eles vão criar algum jeito de embarreirar isso. E a cláusula de barreira, ela era nada mais era do que um limitador, que garantia que determinado número, tá, de pessoas aprovadas fora do número de vagas, continuasse no certame. Quando tirou isso aí, eles precisavam de um outro lado embarreirar. Quando eu falo embarreirar, não vou usar a palavra embarreirar, porque fica um pouco ruim. Eles precisavam filtrar. O que é filtrar, Luiz? Porra, não dá pra 10, 50 mil aprovados continuarem todas as fases. A própria academia não tem condição de dar atendimento pra uma quantidade muito grande. Ela só teria chance de... Ela só teria capacidade técnica de dar atendimento pra quem fosse aprovado dentro do número de vagas e mais uma quantidade além. Certo? Certo. Acontece que a Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela tem um histórico de sempre chamar a quantidade de aprovados dentro do número de vagas, que isso tem obrigação por lei, e ela sempre tem o costume de chamar também os remanescentes. O que é o remanescente? É aquele cara que foi aprovado fora do número de vagas. Outros certames, outros concursos, quando você passa no concurso, mas a sua nota não te classifica dentro da quantidade do número de vagas ofertados pelo edital, eles não te chamam. Você entendeu? Você tem vários aí. Vários e vários e vários. A militar é um desses. Quando você passa fora do número de vagas, eles não chamam você. Via de regra, não chamam. Excedentes, remanescentes, eles chamam via de regra quem tá dentro do número de vagas. Então aquele cara, muitas vezes ele nem cria esperança. E os caras já pegam e colocam um outro concurso na sequência. Você entende? Beleza. Acontece o seguinte. Tirou a nota de corte, o primeiro impacto que poderia acontecer era de fato, cara, tirando essa nota de corte, era passar muita gente pras demais fases. E a academia não dá conta de atender todo mundo. Então a primeira coisa era isso. O que eles fizeram? Subiram o nível de dificuldade da prova, e aí não foi uma quantidade absurda de pessoas que passou, né, na fase objetiva e na fase escrita. Legal. Agora, o pleito pelo Danilo lá, pelo Danilo Ballas, que é o deputado que tá com a PL, que quer que retira a prova oral, aconteceu o seguinte. Se os caras tirarem, se os caras tirarem a prova oral desse último concurso, o que vai acontecer? Só do cargo de investigador, por exemplo, vão continuar nas demais fases 3.500 pessoas. Só de um cargo. Fora dos outros cargos. Então, se tirar, passa uma galera pras outras fases. Essa uma galera, esse montante de gente, tá a galera que tá dentro do número de vagas, e vai estar a galera que tá fora do número de vagas. Não tendo tempo hábil, tá? Porque o concurso, ele tem validade de dois anos, prorrogável por igual até período, período igual até dois anos. Então, o máximo quatro anos. O que que acontece? Se você deixar passar uma galera pras demais fases, tá? As pessoas estarem aptas, não quer dizer que elas vão fazer, se elas estiverem aptas, existe uma chance da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que não é do histórico dela, não chamar todo mundo. Chamar, tipo, a quantidade de vagas, os classificados, dentro da quantidade de vagas, e mais uma quireira. E aí, a outra galera que ficar ali remanescente, não vai ser chamada. Então, tem muita gente que fala, ah, não importa, o importante é tirar, e etc e tal. Mas fala pra essa galera que tá como remanescente, que eles não vão ser chamados. Que eles fizeram a prova objetiva, que eles fizeram a prova escrita, e vai morrer nisso. Eles vão ter que fazer outro concurso. Explica pra eles isso aí. Então, a gente aqui se importa muito com o aluno. Obviamente que a gente quer, como foi no último concurso, a gente quer muito que quem foi aprovado dentro do número de vagas e quem foi aprovado fora também seja chamado o mais rápido possível. Então, se você não se importa e deixa passar uma galera, ah, não, tira a prova oral e deixa a galera, deixa o concurso correr, vai ficar, eles vão chamar uma quantidade X do número de vagas, vão chamar mais um pouquinho, e tem uma outra parte, esse assunto que eu quero chamar nessa live aqui, vai ter uma parte remanescente que não vai ser chamado. Não estou falando que não vai ser chamado, mas corre o risco de não ser chamado. E aí quebra o histórico da academia de polícia de sempre chamar, de sempre chamar a todos os remanescentes. Então, assim, se tirar a prova oral, existe o risco dos remanescentes, de uma parte dos remanescentes, não serem chamados e ter que fazerem o concurso tudo novamente. Então, eu estou falando aqui, pessoal, estou falando em meu nome, estou falando só no nome da empresa, mas estou falando no meu nome, Luiz Costa, eu acho que a gente tem que analisar e quem está trabalhando, é que assim, pessoal, é muito fácil falar de fora, é muito fácil quem nunca foi polícia ou quem não é polícia, quem não conhece a instituição por dentro falar. Então, assim, a gente tem que analisar todos os meandros, todos os lados. Quem está dentro da polícia, quem está ali na direção, na gestão, não está ali à toa. Quem chegou ali, chegou por mérito, concorda comigo? E seria um, sei lá, eu acredito que eles têm um olhar técnico diferente das outras pessoas. Eles sabem de números, de informações, de capacidade, de possibilidades que quem está fora não sabe. Mas existe ali, você tem um governador, o cara vai ter que analisar questões políticas, questões técnicas, capacidade, estratégias. Do mesmo jeito, quem está ali na academia de polícia, também tem que olhar tudo isso aí. Então, é assim, pessoal, eu não estou fazendo julgamento, se alguém está falando, eu não estou fazendo julgamento exatamente do que foi sendo falado, até de dentro da academia. A questão é que, cara, se arrancar a prova oral, pode acontecer de não chamar todos os remanescentes. E aí, você que é remanescente, o que você acha disso? De não ser chamado, de ter que fazer outro concurso de novo, mesmo tendo sido aprovado na prova objetiva e na prova escrita. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Beleza? Então, é isso, pessoal. Acho que toda vez que a gente vai mexer em alguma peça, é igual um jogo de xadrez. Você mexeu numa peça, você vai alterar, às vezes, um jogo inteiro. E vão ter coisas boas e vão ter coisas que não são tão boas. neutra aqui, só te colocar as situações e os impactos de se mexer em alguma coisa ou não mexer. E aí, você é a favor de tirar ou não é a favor? Tá? Enfim, coloca aí a minha, Luiz, e sua opinião. Minha opinião é bem simples. Minha opinião é que todo mundo que fez a prova que passou, entra na polícia. Tá? Com prova oral, sem prova oral, entrem lá dentro, tomem posse, realizem o sonho de vocês. Essa é a minha opinião. Então, eu sempre vou estar do lado dos alunos. Agora, se for prejudicar os alunos, aí eu vou ter que repensar o que eu vou falar. Isso, tamo junto, valeu, força e honra.